A Luciana e o Joel são casados e planejam ter filhos. No país em que vivem há uma alta taxa de prevalência da anemia falciforme. Esse casal está preocupado, por isso procurou o aconselhamento genético a fim de saber qual é a probabilidade que possuem de gerar um filho com anemia falciforme. Olá, seja muito bem-vindo! Você também gostaria de saber qual é o padrão de herança da anemia falciforme? Fique conosco nesta videoaula porque hoje falaremos da herança da anemia falciforme. Você precisa entender muito bem esta aula e partilhar este vídeo com mais alguém porque é um assunto que preocupa o mundo, preocupa as famílias e muita gente está precisando dessa informação. Cada um de nós possui duas cópias do gene da hemoglobina em cada uma das nossas células, exceto nos óvulos se for uma mulher e nos espermatozoides se for um homem. Uma cópia do gene você herdou do seu pai e a outra cópia você herdou da sua mãe. A anemia falciforme é uma doença genética e hereditária. Essa doença causa a deformação das hemácias, fazendo com que apresente a forma do foice. As hemácias em forma do foice possuem um tipo de hemoglobina denominada hemoglobina F. Então, um indivíduo com anemia falciforme possui duas cópias do gene da hemoglobina F, enquanto que um indivíduo normal que não possui nenhum gene da hemoglobina F possui duas cópias do gene da hemoglobina A. Então, para que um filho manifeste anemia falciforme, é necessário que o gene seja transmitido pelo pai e pela mãe. Se o gene da hemoglobina F for transmitido apenas por um dos pais, o indivíduo não terá anemia falciforme, apenas terá traço falciforme, porque apresentará um genótipo AS, um gene da hemoglobina A, que é normal, e um gene da hemoglobina S. Esse indivíduo com traço falciforme só poderá ter um filho com anemia falciforme caso faça filho com outra pessoa que carrega também o gene da hemoglobina S, ou seja, que tenha traço falciforme ou tenha anemia falciforme. Se você conhecer os tipos de hemoglobina que você e o seu parceiro possuem, você poderá determinar as probabilidades de gerar ou não um filho com anemia falciforme. Olhe para este exemplo. O Joel possui duas corpias de hemoglobina A em suas células, enquanto que a Luciana possui duas corpias de hemoglobina S em suas células. Isso quer dizer que o Joel é um indivíduo normal, mas a Luciana é doente. Qual é a probabilidade que esse casal possui de gerar um filho com anemia falciforme? Para obtermos os resultados, precisamos determinar a geração parental. A seguir, formamos os gâmetas para podermos fazer a combinação dos genes. Deva-se da meiose, na formação dos gâmetas, ocorre a separação dos genes. Num quadro de piné, colocamos os gâmetas do Joel na posição horizontal e os gâmetas da Luciana na posição vertical. Assim, podemos cruzar todos os gâmetas. Repara que todos os genótipos originários são iguais, ou seja, terão um gene da hemoglobina A e um gene da hemoglobina S. Isso quer dizer que todos os filhos do Joel e da Luciana terão traço falciforme. Para melhorar a tua compreensão, vou lhe apresentar mais três casos diferentes. Vejamos, se um dos pais tiver traço falciforme e o outro não carregar a hemoglobina falciforme, nenhum dos filhos terão anemia falciforme. Em cada gestação, haverá 50% de probabilidade do filho herdar dois genes da hemoglobina A, sendo completamente normal ou herdar um gene da hemoglobina S e outro gene da hemoglobina A e ter o traço falciforme. Segundo caso, se ambos pais apresentarem um genótipo A S, em cada gestação, haverá probabilidade de 25% de gerar um filho com anemia falciforme. Haverá também 25% de qualquer criança ser completamente normal, ou seja, apresentar um genótipo AA e 50% de qualquer criança ter o traço falciforme. Se um dos pais tiver traço falciforme e o outro tiver anemia falciforme, haverá 50% de chance de qualquer criança ter anemia falciforme e, de igual modo, ter traço falciforme. Ou seja, em uma criança será completamente normal. Haverá sempre um filho que seja doente ou um filho normal que tenha traço falciforme. Esta é uma videoaula que você precisa partilhar com seus amigos, com seus familiares. Copie o link e partilhe este vídeo nos seus grupos do WhatsApp, nos grupos da sua família, porque é um assunto que não precisamos compreender muito bem. Principalmente aqui em Angola, em que a taxa da prevalência da anemia falciforme é alta. Fica bem, que Deus abençoe você. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?